Ótica Diniz, cheguei na Ótica Diniz que tá numa promoção especial. Na compra de qualquer óculos de grau, você ganha um óculos de sol. Isso mesmo, dá uma olhada na coleção. Na compra de qualquer óculos de grau, você ganha um óculos de sol. E tem mais, voltou a promoção especial. Você traz o seu óculos velho, que na Ótica Diniz ele vale 70 reais na compra de qualquer óculos. Venha hoje mesmo, porque tá tudo preparado pra você antecipar o seu Natal. Amigo secreto, vai comprar um presente pra mamãe? Compre um óculos de sol pra ela ficar no verão. Isso mesmo, Ótica Diniz, aqui na Rua Prudente de Moraes, 2966. E o telefone é 33056265. Eu estou falando Ótica Diniz, onde você compra um óculos de grau e ganha outro de sol. Ou então você traz qualquer óculos velho seu, porque ele vale 70 reais na compra de qualquer óculos. Já notou? Então vem agora mesmo!